O Instituto também divulgou uma pesquisa para o governo de São Paulo que apontou vantagem de Tarcísio de Freitas. O candidato do Republicanos tem 58,7% dos votos válidos. O candidato Fernando Haddad do PT tem 41,3%. A pesquisa do Instituto Veritá ouviu 2.010 eleitores entre os dias 25 e 27 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.